Música Bem-vindos irmãos e irmãs para o sétimo dia da novena em honra aos anjos da guarda. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora colocar as intenções dos nossos corações nesta novena. Oração Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, louvores vos sejam dados por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Senhor Deus, que por vossa imensa bondade e infinita misericórdia confiaste cada alma humana a cada um dos anjos de vossa corte celeste, graças vos dou por essa imensurável graça. Assim, confiante em vós e em meu santo anjo da guarda, a ele me dirijo, suplicando-lhe velar por mim, nesta passagem de minha alma pelo exílio da terra. Meu santo anjo da guarda, modelo de pureza e de amor a Deus, sede atento ao pedido que vos faço. Deus, meu Criador, o soberano Senhor, a quem servis com inflamado amor, confiou a vossa guarda e vigilância a minha alma e meu corpo, a minha alma a fim de não cometer ofensas a Deus, o meu corpo a fim de que seja sadio, capaz de desempenhar as tarefas que a sabedoria divina me destinou para cumprir minha missão na terra. Meu santo anjo da guarda, velai por mim, abri-me os olhos, dai-me prudência em meus caminhos pela existência, livrai-me dos males físicos e morais, das doenças e dos vícios, das más companhias, dos perigos e nos momentos de aflição, nas ocasiões perigosas, sede meu guia, meu protetor e meu guarda, contra tudo quanto me cause dano físico ou espiritual. Livrai-me dos ataques, dos inimigos invisíveis, dos espíritos tentadores. Meu santo anjo da guarda, protegei-me. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reflexão Um dia, Padre Alécio se aproximou do Padre Pio, com algumas cartas na mão, para lhe fazer perguntas. Mas, Padre Pio lhe falou bruscamente, Você não está vendo que eu estou ocupado? Me deixe só. Padre Alécio foi embora aborrecido. Padre Pio, vendo como Padre Alécio ficara, correu atrás dele e lhe disse, Você não viu quantos anjos estavam perto de mim? Eles eram os anjos da guarda de minhas crianças espirituais, que vieram trazer as mensagens deles para mim. Eu tinha que lhes dar respostas e informá-las. No Evangelho de São Lucas, lemos, E eis que se apresentou junto deles um anjo do Senhor, e a claridade de Deus os cercou de refulgente luz, e tiveram grande temor. Porém, o anjo lhes disse, Não temais, porque eis que aqui vos venho anunciar um grande gozo, que o será para todo o povo. Eis que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo Senhor. Oração final. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Muito bem. Eu espero vocês amanhã para o nosso oitavo dia da novena em honra aos santos anjos da guarda. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Deus abençoe a todos.